Música Meu nome é Estédi Souza, de Jesus, e eu tenho 13 anos. Eu não sabia muito ler e também muito escrever. É uma dificuldade muito grande você estar no meio de outros alunos e você não conseguir dar o prosseguimento dos assuntos, ter muita dificuldade e você ver outros coleguinhas mais na sua frente. Eu repeti, foi no quarto ano. Eu achei, a verdade tem que ser dita, eu achei que as professoras não eram muito carinhosas, não eram muito amigas, entendeu? Então isso dificultava mais no jeito dela. Eu sou um pouco tímida, aí eu senti um pouco vergonha, às vezes com a professora chamava e falei, eu não queria ler na frente. Antes a gente tinha mais condições financeiras, né? Mas aí depois nós passamos por uma dificuldade, aí eles tiveram que passar a estudar na pública. Logo em chegada, quando a gente já chegou na escola, a professora falou, Ah, você parecia comigo quando eu era pequena, então isso já quebrou uma barreira, né? Eu percebi que ela desenvolveu mais, que em termos da timidez ela foi mais, tirando mais um pouco. Eu estudei até a sétima série. Abandonei o trabalho, abandonei os estudos. Foi uma besteira que eu fiz, né? Eu me arrependi muito. E aí quando a gente para de estudar, a gente fica, o estímulo acaba. Para retornar é muito difícil. Nós sentamos juntas, aí eu falei para ela, eu vou tirar momentos para te ajudar. Eu percebi que ela trocava as letras, mas eu acho que era porque ela ficava agitada, nervosa. Eu falei, não há necessidade, porque você conhece a letra, então você já sabe que é essa letra. Então você vai juntar uma sílaba com a outra. Aí foi assim e ela foi conseguindo, não foi a estética. Aí ela junta tanto, a gente fala a palavra. Eu treino a leitura em casa. Aí eu fico lendo, relendo, lendo até conseguir. Às vezes eu não consigo a palavra, eu tenho que ler mais que 100 vezes para conseguir direito. E escrever, às vezes eu escrevo palavras erradas, eu tenho que apagar e não para escrever. No início do problema, foi muito difícil para ela quanto para mim. Porque eu tinha que passar para ela que ela ia conseguir. Eu sempre falo, ó minha filha, deixa o celularzinho do lado e pega os livros para ler. Porque você tem que se esforçar também. E não adianta ter o programa, não adianta as professoras se esforçarem, mas você não fazer a sua parte. A Procácia, gosto muito dela, é uma professora muito boa. Ela sempre quer uma coisa para a gente, para a gente aprender a ler. Sempre quer o melhor da gente. E também tinha uma professora que sempre pegava no meu pé, o nome dela é ProAndressa. Ela, como eu fazia uma palavra errada, ela pediu para apagar. Um nome errado, ela também, sempre ela pegava no meu pé. E você tem lido mais? Tenho. Tem até um livro lá em casa que eu estou lendo ainda. É do quê? É o nome Esperando a Chuva. Porque é uma menina que ela está esperando a chuva, que ainda não choveu lá na cidade que ela é. Eu recebi o convite para mim participar de uma reunião, do lançamento do jornalzinho. Aí eu digo, vou estar lá presente. A gente tinha que escrever, aí tinha que fazer um texto, tipo que a gente aprendeu na aula e tinha que escrever. Também a gente fez um trabalho sobre dos animais, aí tinha que escolher um animal para escolher. Foi muito difícil também escolher um animal, eu queria importar todos, mas tinha que escolher só um. Era uma coisa que você imaginava que você ia conseguir fazer um jornal antes? Não. Eu vi aquelas crianças, eu vi o desempenho, eu vi a coragem de enfrentar ali, mas eu percebi também que elas estavam nervosas. Porque não é fácil enfrentar um público, é difícil. Eu acho que os pais presentes ajudam mais os filhos. Os pais ausentes, traz muita dificuldade para os filhos. Todo dia a mamãe pega para eu ler mais ela. Ela te chama. Isso, todo dia. Você, hoje, no dia a dia, para você viver, você tem que saber ler e escrever. É um meio de comunicação, é um meio de expressão. Se você não sabe ler e nem escrever, é como se você fosse mudo, não soubesse falar. Eu não quero que meus filhos parem, eu quero que eles prosseguam e que eles consigam o que eu não consegui, né? Eu nunca pensei em desistir, eu sempre pensei em seguir o meu sonho. Eu tenho dois sonhos. O primeiro é ser médica e o outro ser dentista. Eu nunca pensei em desistir, eu nunca pensei em desistir.